Nessa cascavelha aí rapaz Ei Messia Messia nós veio aqui Fale comigo Rapaz dá atençãozinha pra nós rapaz Nós estamos falando contigo Nem nós do almoço eu não me deixo sossegado rapaz Olha ainda está comendo minha carne Mas será possível? Messia é o seguinte Que que você está querendo? Agora dessa vez rapaz Eu fiquei sabendo Que tu tem uma menina chamada Sabrina não é? Tenho tenho minha filha Pois é Eu Marraiolanda vamos ter um menino Só que você e a Maria não sabem não E aí eu queria botar o nome dela de Sabrina E tu já botou na tua filha Messia? Oxe Minha filha Não Ele gosta de confusão É para mudar Eu boto o nome qualquer da minha filha rapaz Não Olha Messia Eu sei que tua filha já tem 28 anos não é? Tem Pois é Eu quero que mude e invente outro nome Que Sabrina é o nome da minha filha Larga de ser invejoso Messia Minha filha vai nascer ainda Mas não estou dizendo Meu Deus do céu Não larga de confusão Os papéis já está aqui para assinar Só assinar os papéis Só assinar aqui que já vai mudar lá no cartório Que já trouxe tudinho É para assinar o papel Assine o papel Messia Cadê a caneta Roberto? Larga de confusão moço Tu vai ter que assinar Você viu isso Roberto? Ele já tinha escolhido Eu já tinha escolhido Antes de onde Messia? Minha rapaz foi 28 Invejoso 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 Passa nosso papel aqui Messia Pode assinar nosso papel Eu não vou assinar papel nenhum Eu não assino Eu não assino Rapaz Assina Passa no papel nenhum Obrigado por assistir Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E deixe o like Até o próximo vídeo